Arbitragem confusa, ou se teve hein galera? Pai Sandu e Novo Horizontino, Pai Sandu perdeu. Após um ano, o time do Papão volta a ser derrotado dentro da Curuzu. Vamos falar um pouquinho desse jogo aqui juntos, né? Muita calma, né? Torcedor do Pai Sandu, torcedor do Novo Horizontino, deve estar bem feliz. O que foi sim um ótimo resultado, né? Haja visto que o time do Pai Sandu não era derrotado dentro da Curuzu desde julho de 2023. Então vai dar resultado para o time do Tigre e vale destacar, né? O time do Novo Horizontino é o melhor time fora de casa, ou seja, é o melhor visitante da B-Zona. Então fez valer, né? Esse rótulo e foi lá na Curuzu e venceu o jogo. Vamos falar então um pouco desse jogo, o que rolou, o que aconteceu. Vamos mostrar aqui os gols, polêmica de arbitragem, mais uma vez, né? A falta de critério em um lance, na minha opinião. E o outro, falha mesmo, tá? Houve sim uma falha aí. E ambos, primeiro a dúvida de critério, né? Dúvida não, critério, né? Tem árbitro aí que marca, tem árbitro que não marca. É contra o Pai Sandu. E o erro também contra o time do Pai Sandu. Nós vamos comentar aqui, já de antemão, né? A imagem do erro de arbitragem aqui, não consegui ela em melhor qualidade. Tentei gravar aqui pela transmissão, não consegui. Mas vou mostrar aqui para vocês, né? Deixar marcado aqui esse jogo. Então dar os parabéns para o Novo Horizontino e falar também um pouco desse jogo. Deixa aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal. E não deixem de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Tamo junto? Então vamos lá. Pai Sandu e Novo Horizontino dentro da Curuzu. Primeiro, ressaltar, né? A força do Novo Horizontino vem atuando muito bem fora de casa, o time do Novo Horizontino. Se nós formos olhar aqui a forma, fora de casa é o primeiro colocado. É o time que mais venceu fora de casa, tá? Nos últimos 10 jogos aí, 17 pontos. Ficando à frente de equipes como o Santos, por exemplo, com 12 pontos. Já no total, né? O Novo Horizontino com essa vitória. O Novo Horizontino chegou, pessoal. Chegou ali a 30 pontos e é o atual vice-líder da Série B com essa vitória. E o Papão acabou ficando lá na segunda página da tabela. O time chegou aí a segunda derrota consecutiva. Pela primeira vez, né? O Papão chega nesse cenário. Antes tinha ali muitos empates, né? Mas duas derrotas consecutivas foi a primeira vez que aconteceu para o time aí do Pai Sandu. O time do Pai Sandu tá aí então com 18 partidas, 5 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Então, acho que machucou um pouco, principalmente a derrota para o Brusque, né? E agora dentro de casa, pela forma que ela aconteceu também. Porque o time do Pai Sandu chega a sair à frente no placar com o Juan Ribeiro, né? Que abafou ali o goleiro do Novo Horizontino. Acabou que o goleiro Jordi entregou a paçoca, né? E aí o Juan Ribeiro foi lá e fez. E aí depois de pênalti, o Rodolfo foi lá e marcou. Mais um penal, assim, vamos dizer assim, interpretativo. Porque eu costumo dizer que lanças igual àquele, tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca. E aí quando a galera vem me perguntar, eu falo, cara, meio que na sorte, né? A arbitragem brasileira, ela consegue de certa forma atrapalhar, em muitos casos, o espetáculo. Então, ah, mas o meu time é sempre prejudicado. Eu que falo sobre a Série B, que falo de todos os times da Série B, juro pra vocês. Tem 15, 16, né, torcedores aí que mandam no meu privado direto. Poxa, mas sempre é o meu time prejudicado. Não se enganem, tá? A arbitragem, ela é muito confusa. Pode acontecer, por exemplo, no outro jogo, esse mesmo tipo de lance pro Paysandu e o árbitro não marcar. Aí daqui cinco jogos, o mesmo lance e marcar pênalti. O que tá faltando em lances como aquele do penal do Rodolfo é critério, né? Ah, houve um toque no meio do caminho ali. Beleza. Marcou? Então tá bom. Mas na próxima partida, quando for do meu time, no caso aí o Paysandu, será que vai marcar? Então tem sempre essa dúvida e é meio que na loteria mesmo. É meio que na sorte. O VAR, que era algo pra trazer uma certa objetividade, né? Acabou que trouxe mais subjetividade. E aí o Rodolfo foi lá e empatou o jogo. Depois, o Luka, né, foi o responsável por virar a partida. Se nós pegarmos aí, o Luka fez um golaço. Na verdade foi um lindo gol. Nós vamos ver aqui juntos o gol que o Luka fez. Se nós olharmos aqui, o Luka foi e marcou. O Luka que entrou no lugar do Rodolfo. Eles ficam sempre alterando aí, sabe? O Rodolfo e o Luka. Rodolfo e o Luka. O Luka marca então o gol da virada. E aí já nos finalmentes, né? A zaga do Paysandu bem desorganizada ali. O Vagninho foi e marcou. Na verdade, os dois gols aí, sem ser o de pênalti, Eu vi uma zaga do Paysandu muito afastada, né? Se você olhar ali, não tem ninguém pra dar um bote. Não tem ninguém pra tirar espaço. Tava aquela famosa marcação Wi-Fi, né? Aquela marcação à distância. Então é algo aí que precisa ser corrigido. Sentiu falta, com certeza, do Quintana, né? Na zaga aí. Acaba que o Carlão não consegue suprir essa necessidade. Quando tava fora, então, o Quintana e o Lucas Maia. Então, aí que a coisa fica feia, né? O Paysandu hoje formou a zaga aí, ó. Com o Wanderson. Quem que é essa figura aqui? Ah, e o Carlão. Falei, ué! Pra mim era o Carlão, já ia falar aqui. Então, o Wanderson e o Carlão não conseguiu, né? Estruturar essa parte defensiva aí. E fez com que a zaga... Achei a zaga muito espaçada hoje. Não sei, você é torcedor do Paysandu, né? Que assistiu o jogo. O que é que vocês acharam aí do sistema defensivo do Papão? Teve a questão do Nicolas, que acabou sentindo o lugar para o Juan Ribeiro. Sentiu de novo, né? A lesão. Ao que parece. Pra ser sincero, tô um pouco por fora. Se foi a mesma lesão, se não foi. Tô fazendo esse pós-jogo aqui com vocês. Só pra pontuar essa partida. Tá? Vamos, então, ver aqui juntos os gols, né? Dessa partida. E eu quero mostrar pra vocês... Eu vou mostrar lá no Fute Pará. Foi o lugar que eu achei o lance. Torcedor do Paysandu fica à vontade pra mandar o lance lá nas minhas redes sociais. Eu vou repercutir por lá também o lance da mão, né? Então, teve um lance aí de mão aí que... Aquele, sim, era pra ter sido pênalti para o Paysandu, tá? Ali, mesmo com critério ali, não tem critério. Foi mão, hein? Foi mão e era pra ter sido pênalti. Não tem conversa, tá? Vou mostrar pra vocês. A imagem não tá top. Então, antes de mostrar os gols aí pra valorizar, né? A vitória do Novo Horizontino. E teve, sim, uma grande vitória. Não tira o mérito, né? Então, ah, não foi o Novo Horizontino que vacilou. O Novo Horizontino, né? Não tem nada a ver com isso. Igual eu sempre pontuo aqui pra vocês. Quando eu falei daquela bagunça que o árbitro fez lá naquele jogo contra a Ponte Preta. Então, a gente tenta fazer aqui uma análise não desprestigiando aí o que o outro time fez, tá? Claro que atrapalha um trabalho do Paysandu. Sempre o time, né? Que é prejudicado naquele jogo atrapalha bastante o trabalho daquela equipe. Então, vamos ver aqui juntos. Esse é o lance, ó, pessoal. Ó, bola na área. Olha aqui. Acho que dá pra vocês verem aí bem, ó. Ó. Bola bate muito no braço, né? Muito no braço, assim. Se a questão for direção da bola... Olha. Aí eu vi alguns torcedores falando que foi no peito, cara. Eu vi o jogo, tá? A imagem aqui tá meio ruim, mas... Que peitão, né? Se isso aí for peito, que peitão desse cara aí. Você tá doido, né? Então, aqui errou, errou o VAR, errou o árbitro, errou todo mundo, tá? Isso aí é pênalti, 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 pênalti mais uma vez. Do Rodolfo, beleza. Do Rodolfo, vamos levar como interpretação, tá? Vocês vão ver acontecer aí a favor também do Paysandu e o outro adversário de vocês aí reclamando bastante. Aquele tipo de lance ali, dá pra levar pro sentido interpretativo. Agora, esse da mão, não. Esse aí foi pênalti, gente. Não tem jeito, isso aí é pênalti. Agora vamos ver juntos, né? Os gols desse jogo. O Novo Horizontino, o melhor visitante, né? Três, papão, um e vitória de virada do Novo Horizontino. Esses foram os gols da partida. O Instagram do Brasileirão Série B, tá? Redes sociais oficial, tá? Ó, goleirão. Ei, Jordi, toca, Jordi! Ei, Juan Ribeiro, foi bem nessa, hein? Foi bem, foi bem, foi bem. Guardou, explodiu, né? A galera do papão. Jordi do céu. Então, esse foi o primeiro gol. Aí, já pularam direto pro pênalti, tá? Pularam direto pro pênalti. Pra não ser injusto. Vou mostrar pra vocês aqui o pênalti, tá? O pênalti do Rodolfo. Aí vocês dão a opinião de vocês, tá? Com muito respeito, tá, pessoal? Tanto pra todos aí, né? Que acompanham a nossa página. Aí, ó. O Vagnin foi e fez, ó. Olha o tanque que tá espaçado. Vocês chegaram a ver, assim. Os caras pensam no chute. Onde vai chutar. Posiciona pra finalizar. Muito fácil essa finalização, gente. Muito fácil, muito fácil. Vou pegar o pênalti lá nas minhas redes sociais que eu postei. Ó. Essas aqui são as minhas redes sociais. Vamos ver aqui juntos, ó. Ó. Tem que ser na tela assim mesmo. Ó. Esse foi o pênalti, ó. Pequeno aí, ó. Mas, ó. Esse foi o penal. Ó. Rodolfo. Jogador do Novo Horizonte. Não vai pra cima. Não foi o Rodolfo, né? Ó. Vai pra cima. Corta. Ó. Aí tem um toquinho nesse meio do caminho. Igual eu falei pra vocês. Aqui. É. Se ele não dar o pênalti. Daria menos confusão. Tá? Daria menos debate. Igual a gente tá fazendo aqui. Mas, como ele deu pênalti, tem espaço, assim, pra interpretação. Tá? Agora, a mão não. A mão foi pênalti. Deveria ter dado pênalti. Mais um erro de arbitragem do nosso futebol brasileiro. Então, é isso. O time do Novo Horizonte se torna vice-líder da Série B. E aí eu destaco, né? Que o G4, nesse momento, temos aí, então, três times paulistas. Temos o Santos na primeira colocação. Temos o Novo Horizonte na segunda colocação. Temos o Mirassol com 29 pontos. E, fechando o G4, nós temos o Vila Nova de Goiânia com 29 pontos. Aprendi, viu, torcedor do Vila? Vila Nova de Goiânia. E aí, pessoal? O Papão tá ali com 23 pontos, né? De certa forma, tranquilo pro Z4. Tá ali a cinco pontos de distância. Se caso o Botafogo vença essa rodada, aí a Chapecoense se torna a referência do Z4, sendo o primeiro time ali. E aí cai essa diferença do Paysandu pra quatro pontos do Z4. E o Papão pega quem, né? Na próxima rodada. O Papão vai até Goiânia, tá? Vai até Goiânia enfrentar o time do Vila Nova. Tá? Vai ser no dia 5, às 21 horas. E o Novo Horizontino também vai até Goiânia. Olha só, os dois indo até Goiânia, né? É... Fazer os seus jogos. Só que o Novo Horizontino é no dia 4 o jogo. Novo Horizontino contra o Goiás. E aí, depois, finaliza o primeiro turno. Aí volta tudo de novo. Aí o Papão recebe o Santos na Curuzu. O time do Santos na Curuzu lá no dia 9 de agosto. E o Novo Horizontino vai até Alagoas, no estádio Rei Pelé, jogar contra o CRB. Vai jogar fora de casa. Não dá nem pra falar assim, ó. Vixe, fora de casa, né? Novo Horizontino tá o veneno fora de casa. Beleza, pessoal? Então, mais um vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço pra torcida do Papão, né? Que tanto nos prestigia aqui. Um abraço também para a torcida do Tigre, do Novo Horizontino. Nosso papel aqui é informar vocês e falar sobre os nossos times da Série B. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau.